Muito provavelmente você já pegou, assistiu uma stream ou um campeonato em que aparece um timer lá falando quanto tempo falta para aquela stream começar, quanto tempo falta para aquele campeonato começar, e todo mundo sabe que isso dá um toque a mais na sua stream, e hoje eu vou te mostrar como você pode fazer o seu próprio contador utilizando tanto o Photoshop quanto o After Effects, então fica até o final para você não perder nenhum detalhe. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal, eu sou o Gus, e exatamente isso, eu vou te ensinar como você pode fazer uma contagem personalizada para quando for começar a sua stream, e sim, vamos mexer com o Photoshop, com o After Effects, aparentemente vocês gostam bastante desse tipo de vídeo, então beleza, vou continuar trazendo, então lembrando, caso você não tenha uma conta na Adobe, você pode ir lá fazer, pegar então 7 dias gratuitos para estar fazendo então esse projeto, e também caso você queira pegar e fazer, tem vários outros vídeos aqui no canal, onde eu pego e mexo com o Photoshop, After Effects, então se você quiser aproveitar e já fazer várias coisas de uma vez só, vou deixar uma playlist aqui na descrição do vídeo. Quando o vídeo pegar então 50 likes, eu vou deixar então tanto o projeto do Photoshop, quanto o projeto do After Effects, para caso você queira pegar, fazer alguma manipulação, alguma coisa do tipo, vai estar aí para você poder pegar e sair mexendo da maneira que você quiser. Então vamos lá, esse vídeo aqui, ele vai ser dividido em 5 partes, tá? Primeiro a gente vai então passar pelo Photoshop, eu vou pegar, vou fazer o design principal, depois disso eu vou lá para o After Effects para a gente então poder animar ele, depois disso eu vou fazer o render, sim, vai ter uma etapa dedicada somente ao render, depois eu vou te ensinar como você pode pegar e colocar o seu próprio contador, de maneira bem simples, bem fácil, você não vai ter que abrir o After Effects, nem nada, bem fácil mesmo, e depois eu vou te ensinar como você pode colocar isso lá no OBS. Então esse aqui é o design que a gente vai pegar e vai fazer, é mais voltado para o tema do Valhalla, você não necessariamente precisa fazer de um jogo específico, eu só peguei e colocar o Assassin's Creed Valhalla, porque eu cansei de ficar toda hora falando de Valhalla, parece que eu sou jogo Valhalla, mas não. A gente não precisa se preocupar, essa não vai ser a cor que a gente vai pegar e vai fazer, então beleza, eu já importei então o mesmo wallpaper que eu tinha utilizado, lá no outro projeto, e a primeira coisa que você vai fazer então com o seu wallpaper, com a foto que você queira pegar, colocar aqui e tudo mais, você vai apertar então Ctrl T, vai segurar alguma desses âncoras aqui, algum desses nozinhos, vai segurar então Alt, dependendo da sua versão do Photoshop, você vai precisar segurar Shift Alt, no meu caso, como eu estou na versão mais atualizada, é só apertar Alt, então clicar e arrastar, que ele vai pegar e vai rescalonar do meio. Vou pegar, vou colocar aqui mais rapidinho assim, então agora eu vou pegar, vou esconder então nesse wallpaper, a gente não vai precisar dele no momento, vou pegar e vou fazer então uma nova layer, apertando Ctrl Shift N, nessa nossa nova layer, a gente vai pegar para apertar a letra P no nosso teclado, vai chamar então a ferramenta de caneta. Com a ferramenta de caneta selecionada, vai vir mais ou menos aqui ó, mais para o final aqui, vai clicar então com o botão, depois você vai vir aqui até onde está essa linhazinha que a gente criou, então a nossa régua, vai clicar sobre ela, e agora eu vou clicar de novo aqui ó, para então fazer uma linha perfeita, depois eu vou fechar aqui em cima mesmo. Clicando então com o botão direito, eu vou vir aqui ó, fazer seleção, make selection, depois vai aparecer essa então máscara de seleção, posso dar um ok, eu vou vir aqui na minha ferramenta de retângulo, retângulo mark tool, vou clicar com o botão direito, e vou vir aqui ó, fill, que é preencher em português, e aqui eu vou pegar então, vou colocar uma cor, cor qualquer aqui, vou colocar aqui mais para um verde, algo um pouco mais claro, mais ou menos assim, posso então dar um ok, posso então apertar Ctrl D para desfazer essa seleção. Caso você queira pegar e usar a mesma cor que eu estou utilizando, o hex code dela é 28EBC4, com ela então selecionada, eu vou apertar então Ctrl J para fazer uma cópia, nessa cópia eu vou apertar então o atalho Ctrl T, para chamar então a ferramenta de transformação livre, desse jeito assim, eu vou arrastar ela aqui para baixo, e agora eu vou apertar então com o botão direito, vou vir aqui ó, flip vertical, ou virar verticalmente. E agora então você percebe que eu tenho essas duas formas aqui, eu vou selecionar então as duas, vou clicar com o botão direito, vou converter então em objeto inteligente, depois desse objeto inteligente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou clicar de novo, e vou vir aqui ó, rasterize layer, rasterizar camada, beleza, é uma camada rasterizada, e agora o que que a gente vai fazer é muito assim, a gente vai pegar a nossa camada selecionada, vai segurar o alt, e vai arrastar para baixo, desse jeito assim, e vai soltar. Então aqui a gente tem a layer 2 copy, então eu vou colocar isso aqui, shape 2, shape 1 e shape 2 né, sempre a gente renomeando para a gente saber o que a gente está fazendo. Então nessa shape 2, que é ela que está embaixo, eu vou apertar então o ctrl T, e vou arrastar ela para cá, mais ou menos assim. Por enquanto você não deve estar vendo nada, você fala, meu Deus, o que você está fazendo? Já vou te mostrar, apertando então o ctrl U no teclado, eu chamo a ferramenta então de E-Saturation. Aqui então, eu vou pegar e vou tirar um pouco da saturação dela, um pouco da luminescência, posso dar um ok, e vou repetir o mesmo processo, mas umas duas ou três vezes. Então faço uma cópia, essa então vai ser minha shape 3, então selecionando a shape 3, vou apertar ctrl T, vou arrastar para o lado assim ó, mais ou menos assim, de novo ctrl U, um pouco mais da saturação, um pouco mais do lightness, mais ou menos assim. Vou fazer todo esse processo e eu já vou. Então, fiz então minhas 5 camadas, fiz então minhas 5 shapes, minhas 5 formas, e o que eu vou fazer aqui? Eu estou achando que ela está invadindo muito esse lado já, vou selecionar então minhas 5 laser, apertar ctrl T, e vou arrastar um pouco isso aqui para trás, deixando então o personagem mais em evidência. E agora então eu peguei e fiz uma sexta shape, uma sexta forma, apertar ctrl T nela, vou arrastar um pouquinho para frente só, não muita coisa. Vou apertar então ctrl U, e vou aumentar a saturação dela, aumentar um pouco o lightness. Nessa 5 aqui eu vou diminuir um pouco mais já, assim, mais ou menos assim. Beleza, só ficou desse formato. Então agora eu vou pegar, selecionar então minha foto, vou vir aqui na camada de ajuste, e vou vir aqui ó, gradient map, que é mapa de degradê em português. Então eu coloquei esse gradiente que eu tenho aqui. Caso você queira então os valores dele, é só você colocar aí no seu Photoshop 30D 4DA, e no outro lado, no outro lado você vai colocar 1C, 22D. Eu vou então selecionar essas duas camadas, clicar com o botão direito, vou converter em objeto inteligente, vou apertar ctrl J, e nessa cópia que a gente vai fazer, eu vou pegar e vou rasterizar isso aqui. Agora o que a gente vai fazer é muito simples, eu vou criar mais uma nova camada, vou colocar lá em cima de tudo, criar então uma clipping mask, vou segurar o alt, e vou colocar o mouse entre as duas camadas, que aí vai criar uma clipping mask, que é uma máscara de corte. Então ela só vai afeitar essa primeira forma aqui ó, isso, mais ou menos assim, pra não ficar tudo muito flat dessa maneira, o que eu gosto de fazer? Clicar aqui ó, sobre em cima de tudo, vir aqui, clicar nos ajustes, e vir aqui ó, padrão. No caso vai ter, existem vários padrões que você pode pegar e utilizar, tudo que você tem que fazer é procurar por free pattern, Photoshop, você vai achar várias e várias coisas tá? No meu caso eu vou colocar esse padrão aqui que eu achei na internet, e agora você percebe que ele está pegando tudo, exatamente como a gente quer. Porém o que eu vou fazer vai ser uma diferenciada, eu vou pegar e vou arrastar ele pra baixo, fazer uma cópia, segurando o alt e arrastando, a gente faz uma cópia. E aqui, onde ele está no background, agora dois cliques, eu vou aumentar a escala dele um pouquinho, só pouca coisa, 170 mais ou menos. Vou selecionar os dois, clicar pra fazer então objeto inteligente, esse objeto inteligente eu vou fazer uma cópia, essa cópia eu vou rasterizar. Mesma coisa aqui no outro, nesse aqui de cima eu vou pegar e vou diminuir um pouco a escala, 45 mais ou menos, ainda tem um pouco de textura, mas tá um pouco mais claro. Vou selecionar então todas as formas, criar um grupo, nesse grupo eu vou aplicar então a clica em Mask, segurando o alt e clicando, vai então só afetar essa área, selecionar os dois, clicar com o botão direito, converter em objeto inteligente, esse objeto inteligente eu vou pegar e fazer uma cópia, apertando então CTRL J e nessa cópia eu vou clicar com o botão direito, vou vir em rasterizar a camada. No nosso background a gente pode vir aqui, a gente também vem em filtro, blur, caution blur, colocar um pouquinho mais, uns 4. E agora então a gente vai adicionar o texto. Então, o texto vai ser muito simples, eu vou colocar então uma fonte aqui chamada integral.cf, tá? Caso você queira, eu vou deixá-la aqui na descrição do vídeo, se você quiser utilizar ela. Então, string, colocar ela em branco, aumentar ela um pouco assim. E aqui então eu vou colocar embaixo, string começando, esse começando eu vou colocar um pouco mais atrás assim e vou aumentar ele. E do lado tá aqui também, eu vou pegar e vou colocar então o nosso relógio. Esse relógio aqui tá, você não precisa se preocupar, ele só tá aqui pra servir de base pra gente. Agora a gente for pegar e for mexer com ele lá no string elements, que é como a gente vai pegar e vai colocar o relógio. Se você não quiser deixar tão flat dessa maneira, eu vou pegar e vou colocar um negócio aqui, só pra quando a gente pegar e for pro after, ficar mais fácil de eu me organizar. Então eu vou clicar e vou arrastar, vou fazer um pequeno retângulozinho assim ó, cobrando quase toda palavra começando. Vou colocar ele na cor branca, stroke eu não quero, deixei ele então alinhado. Então o nosso projeto está basicamente pronto. Só pra ficar uma coisa bem clara aqui, eu fiz todo aquele processo, convertei um objeto inteligente, fazer uma cópia e depois rasterizar essa cópia, pra caso depois eu quiser pegar e mudar isso mais futuramente, quando eu quiser pegar, meu Deus, já errei alguma coisa aqui, eu posso pegar e voltar, eu não tenho que fazer todo esse processo de novo. Caso você não queira pegar e animar tudo isso aqui, tudo o que você tem que fazer é passar pra parte do vídeo, onde eu te mostro como customizar isso aqui lá no string elements. E agora então a gente vai passar lá pro after effects, pra te mostrar como você pode animar isso aqui. Então estamos dentro do after effects, você vai vir aqui em file, que é arquivo, vai vir em import e vai colocar import file. Então você vai pegar e vai colocar o seu projeto do photoshop. Quando você importar alguma coisa do photoshop pro after, ele aparece essa janelinha aqui ó, você sempre vai colocar essa opção, estilos de camada editáveis, e daqui em cima você vai colocar composition retain layer sizes. Dois cliques então aqui nessa composição, eu vou ali pro lado agora pra não tampar nada que você tá vendo aqui. Primeira coisa que a gente pode fazer, a gente pode se livrar disso aqui, a gente não precisa. O nosso relógio, eu vou esconder ele aqui ó, outra coisa que a gente já vai fazer, vou te mostrar então qual é a configuração dessa composição. Ela então tem 10 segundos, pra mim é mais tempo do que o suficiente, porque o nosso relógio ele não vai ser colocado aqui, então a gente não precisa fazer um negócio muito grande. Então vou clicar aqui fora, não vou tá selecionando nada. Vou vir aqui ó, em cima na minha pen tool, vou dar um zoom maior aqui, vou reposicionar aqui, belezinha. Vou clicar aqui ó, figurar o shift e clicar de novo. Então eu fiz uma linha reta e aqui eu vou clicar na palavra fill, você quer nenhum fill, então você vai colocar essa primeira opção. E aqui no store eu coloquei então o tamanho de 12. Se eu ir adicionando então a nossa shape layer, que é essa daqui ó, eu posso pegar, vou clicar então nessa setinha pra baixo. Depois aqui onde tá escrito contents, vou vir aqui em adicionar, vou colocar trim paths. Então aqui com o nosso trim path adicionado, a gente vai então clicar do lado onde tá escrito trim path, nessa setinha. E aqui então a gente tem o parâmetro de start e de ending. O meu ending, eu vou clicar nele, vou clicar nesse reloginho que tem do lado que é um keyframe. Vou colocar, ele vai ficar em zero. Vou levar aqui mais ou menos até um segundo e vou colocar ele em 100. E agora eu vou voltar aqui no 30 e o nosso start que ele vai tá em zero, eu quero que a 1 e 30 ele esteja em 100. Então vai começar em zero e vai pegar e vai 100 pros dois. Se eu der play agora, você percebe que não é uma animação muito prazerosa, ela é meio lenta, ela é meio chata. Então agora a gente vai pegar, vai selecionar todos esses keyframes, vai clicar com o botão direito. Vem aqui ó, assistência de keyframe em easy, easy ou também a tecla de atalho F9. Isso aqui vai fazer com que o movimento fique mais suave, ó. Então você percebe que ele já tem um movimento um pouco mais interessante. Mas ainda dá pra melhorar isso aqui. Então eu vou clicar aqui no nosso graf editor, editor de gráficos. Se o seu não vier dessa maneira, ele provavelmente vai vir assim ó, esse gráfico de valor. Você não quer ele? Então você vai clicar com o botão direito, vai vir aqui ó, editar gráfico de velocidade. Vai selecionar então os primeiros e vai fazer isso assim ó, dessa maneira. Ele é meio que fazer esse spikezão maroto mesmo. Fez a primeira, agora a gente vai pegar e vai fazer da segunda maneira. De esse jeito. E agora se eu voltar pra gente pegar e assistir essa animação, ó. Percebe que ela é bem mais rápida, ela é bem mais interessante de ser assistida. Então agora que a gente tem a nossa primeira animação, que a gente vai fazer muito sim. Vou clicar sobre ela, apertar então CTRL D pra fazer então uma cópia. Essa cópia, vou pegar, vou movimentar ela mais ou menos pra cá assim. Vou vir aqui onde está o stroke e vou mudar a cor. Vou pegar uma cor que a gente está usando aqui no projeto. Ela está então mais clara, eu vou pegar e vou posicionar ela onde está mais escuro. Então eu vou clicar sobre ela, com a ferramenta de mover. E vou elevar ela mais ou menos aqui assim. Então agora você percebe então que a gente tem duas animações acontecendo. Porém elas não estão muito simcadas, né? Então vou colocar aqui assim. E agora eu vou pegar e vou adicionar então mais linhas dessas. E quando eu terminar eu volto. Bom, então eu peguei e adicionei então mais shapes aqui. Mais coisas pra ficar se movimentando. E basicamente a animação que a gente chegou foi essa daqui ó. Então você percebe então que tem bastante coisa acontecendo. Bastante movimentação. Se você quiser, você pode aumentar isso aqui, diminuir isso aqui. Mudar as cores e tudo mais. Lembrando que caso o vídeo pegue 50 likes, eu vou liberar o projeto After Effects pra você. Então pra não ficar todo esse monte de shape aqui, pelo amor de Deus. Pra ficar um negócio mais clean, mais organizado. O que eu vou fazer é muito simples. Vou clicar na primeira shape de todas. Clicar na última. Vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui ó, pre-compose. Então eu posso colocar aqui então shapes. Só isso. E agora então ficou uma layer única. Acontece toda aquela animação. Fica mais limpo. Fica mais clean pra você ver. E o último efeito que eu vou pegar e vou adicionar aqui vai ser o efeito de luz. Então pegando essa pattern fill 1 e a pattern fill 2, que é então o nosso background e também o nosso wallpaper. Vou selecionar os dois. Clicando com o control você seleciona mais de uma layer no After. Clica então com o botão direito em pre-compose. Posso então colocar aqui light. E aqui em cima eu vou então em efeito, em generate ou geração. E vou vir aqui ó, light sweep. Beleza? E já o nosso efeito já apareceu aqui. Então eu vou pegar, vou movimentar ele aqui pra trás assim ó, dessa maneira. Onde tá escrito aqui shape, eu vou colocar aí então smooth, que é suave. O efeito eu vou colocar uns 55. Onde tá escrito aqui então direção, onde tá esse menos 30, eu vou colocar somente 30. Quando elas estiverem começando a desaparecer aqui ó, que é onde tá 5 e 30. Então eu vou colocar o nosso center, eu vou então clicar no stopwatch. E depois, quando elas acabarem, e mais ou menos aqui até 7 e 30, ela vai passar de um lado pro outro. Dessa maneira assim. Então agora eu vou pegar, vamos rever isso aqui. Então agora a gente vai ver então como ficou essa animação. Caso você queira pegar, você pode adicionar mais coisas, tá? Aqui embaixo você pode pegar e colocar então seus ícones de rede social e tudo mais. Se você quiser, você pode pegar e mudar esse parâmetro aqui da luz. Pode então selecionar os dois keyframes, apertar então F9 pra deixar um efeito mais suave. E então ó, pode então brincar com o gráfico. Dessa maneira assim ó, criar um grande spikezão ali ó. Nossa, assim ficou muito melhor, muito melhor. E agora então a gente vai pegar e vai fazer o render disso aqui. Para fazer o render, eu sempre recomendo que você já faça no formato WebM. Que é o formato que a gente vai pegar e vai colocar no OBS. Porque o formato WebM, ele é bem mais leve pra ser lido pelo OBS. E lembrando que o codec pra você fazer o download vai estar aqui embaixo na descrição. Então já com o nosso projeto feito, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir em Composition ou Composição. Add to Adobe Media Encoder Queue. Ou adicionar a fila do Media Encoder. Então seu Adobe Media Encoder vai aparecer. E aqui onde a gente tem esse H264, provavelmente vai estar QuickTime, tá? Você vai clicar sobre ele. Vai então fazer o Dynamic Link. Você percebe que a gente tem então a nossa tela. Onde está escrito formato, eu vou trocar. Eu vou vir aqui então para o WebM. Então de 37 MB eu já vou para 21. Vou clicar aqui, utilizar a qualidade máxima de renderização. E aqui embaixo, Constant Quality, 50 mesmo. 50 mesmo já está bom. Caso você queira aumentar isso aqui, você pode, tá? Você pode então vir aqui e dar um OK. E agora eu vou pegar, vou fazer a renderização disso aqui. E vou com você para o Stream Elements. Então aqui dentro do Stream Elements, você vai vir em My Overlays. Create Blank Overlay. E criar um overlay em branco. Vai ser então em 1080p. Posso então dar um Start. Primeira coisa, Add Widget. Vou vir aqui em Engajamento. E vou colocar então Countdown. Vou vir aqui na questão do texto. E vou aumentar isso aqui, porque pelo amor de Deus, vou colocar aqui um 90. Bonito, charmoso. Então aqui você pode pegar e mudar então o nome da sua fonte, a família da sua fonte. No caso eu coloquei Montserrat. Mas eu acabei de perceber o negócio. Se eu colocar aqui, habilitar fonte customizável. Selecionar e apagar, dá um charme a mais. Gostei mais desse jeito assim. E aqui então você percebe então que a gente tem os segundos, os minutos, as horas e os dias. E a gente pode mudar isso aqui. Onde está escrito aqui, Daisy Hours. Selecionar isso aqui e apagar dessa maneira. Ficando então só os minutos. Então agora a gente vai pegar, vai clicar nesse mais e depois vai vir em Static Custom. E vai então adicionar um vídeo. Então a gente vai pegar e fazer o upload daquele vídeo que a gente acabou de fazer o render. Então ele já está colocado aqui devidamente no seu lugar. Então eu vou vir aqui em Layers, vou colocar o Countdown por cima. Nosso Countdown vai aqui. Então o tamanho de fonte bem legal que eu achei aqui foi o 146. E aí, olha, ele já está devidamente no seu lugar. 10 minutos é muita coisa. Você pode mudar isso aqui, tá? Existe uma maneira de você colocar o timer direto no After Effects? Existe. Porém você tem que preencher com linha de código, expressões e tudo mais. Isso acaba sendo um pouco intimidador. Então eu peguei e decidi fazer por esse método, que é muito mais simples. Você pode pegar, hein? Se você está cansado de fazer isso para o pessoal esperar por 10 minutos, você pode colocar então 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, o tempo que você quiser. E é muito mais fácil de fazer. Então para você mudar o tempo de espera do pessoal aqui, você vem então nas configurações. E hoje está escrito dias, horas e minutos. O padrão que o pessoal coloca é 5 minutos, só você pode colocar. Então já começou a contar o seu timer. E agora eu vou renomar isso aqui para contagem regressiva. Isso, e a gente pode então salvar isso aqui. Vamos então aqui copiar o link disso aqui. Então aqui dentro do OBS, o que a gente vai fazer? A gente então vai clicar com o botão direito, vai vir aqui em adicionar e navegador. Você pode renomear isso aqui para o que você quiser. Contagem regressiva, nossa senhora, que revolucionário. O tamanho disso aqui, 1920x1080. Você vai colocar então o link que você acabou de colocar. Sempre marca essa opção aqui, atualizar o navegador quando a cena for ativada. Posso então dar um ok. Então você percebe que a nossa cena de começando a stream já está adicionada então ao OBS. Olha só que coisa linda, que coisa fácil de ser feita. Muito tranquilo de fazer isso aqui. Viu como é muito fácil, fazer um negócio extremamente bonito, extremamente fácil. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Lembrando que caso você queira pegar já o projeto pronto. Pessoalmente quando esse vídeo bater então 50 likes, eu vou liberar tanto o projeto do Photoshop quanto o projeto do After Effects. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Vou passar na minha stream twitch.tv.guss.dx. Eu faço live todas as sextas e sábado, às 10h e meia-noite. E ocasionamente aos domingos. Mas se inscreve aqui no canal, porque o meu objetivo é sempre deixar a sua stream cada vez mais profissional. A gente se vê na próxima. Até mais. Uma boa stream.